Pega aqui em cima, ó Aqui, cola Isso Pega aqui Deixa aqui pra todo mundo Se você chorar Se chorar, você vai ficar em castigo Tá ouvindo? Então espere Cola bem, tá? Faz assim Vai chorar, vai ficar em castigo Só tem mais uma Deixa eu abrir, Dan, tá aqui Deixa eu abrir pra você Cadê a cola? Tia Mariana foi abrir Sauda Mas isso vai ser onde? Por quê? Esse tem que comprar Aqui, ó Peraí que esse aqui eu vou pegar Poxa, não é aqui Tchau Tchau, tchau.